A Maria é a minha irmã. O que é que estás para aí dizer? O quê? Vim cá a perguntar-te o que é que se passa entre ti, o PJ. Não tenho nada com a Júlia, já te disse. Ela só confiou em mim. Tiago, eu sei que tu queres que eles prendam a minha mãe, mas tu não podes fazer uma coisa destas. Emoções à flor da pele. Se queres saber se eu sou o namorado da Júlia, porquê que não me perguntas diretamente? Tudo para decidir. Numa novela imperdível. Queres que eu seja a tua irmã? Eu sou a tua irmã. Mas tu vais ter que perdoar a minha mãe.